O vereador Almir Vieira é autor da moção de louvor destinada ao município de Blumenau pelo excelente trabalho levando informação jornalística à comunidade blumenauense. Convidamos então o vereador Almir Vieira para prestar a sua homenagem no tempo de até cinco minutos. Mais uma vez, boa noite a todos. Falar de imprensa. Difícil, né? Tanto fake news que tem por aí, tanta coisa que acontece que a gente já não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. Às vezes acabam nos levando a cometer erros gravíssimos. E a imprensa, querendo ou não, ela é formadora de opinião. A imprensa pode fazer uma pessoa ir dormir herói e vereador campesado e acordar bandido. Ela tem esse poder. Ela consegue manipular as pessoas. Porque as pessoas, nós, trabalhamos aí insensantemente e não temos tempo para averigar todos os fatos que acontecem. E os meios de comunicação, como blogs, jornais e a própria internet, são hoje os nossos refúgios para termos um pouco de conhecimento. E, infelizmente, nós temos, não só na nossa cidade, como em todo o país, em todo lugar, os bons profissionais e os profissionais que procuram fazer disso uma ferramenta para encaminhar para coisa ruim, para encaminhar, para desordem. E acabam aí tornando o trabalho tão digno de poder levar a informação às pessoas, um trabalho tão importante, que poder fornecer, num determinado momento, o nível que o rio está, de poder passar, de poder passar uma simples previsão do tempo, de poder mencionar como está o trânsito naquele momento da cidade. Coisas muito simples e corriqueiras do nosso dia a dia, mas que podem se tornar uma ferramenta para o mal, que podem levar a pessoa a cometer erros gravíssimos. Já não é novidade para ninguém que já houve destaque em algumas localidades de imprensas que pessoas foram levadas até a morte por conta de erro. Tamanho da gravidade, que é a imprensa, que são os meios de comunicação. E nós devemos, cada vez mais, ter a sensibilidade e o cuidado de analisar aonde nós procuramos as nossas informações. Quem está passando e quem está por trás daquilo? Se tem segmento político, se tem segmento voltado para outra condição, se faz parte de um sindicato, se faz parte... Aquela informação é de extrema importância. E ela tem que ser o mais transparente possível. E, acima de tudo, imparcial. Por isso, hoje, eu estou aqui fazendo uma singela homenagem a um dos jornais que, na cidade de Blumenau, e falo para o nosso Estado, se destacam exatamente por dois itens primordiais, que é a transparência e a principal, que é a impessoalidade, que eles não têm vínculo com nada e com ninguém. Levando a informação na mais pura possibilidade de que as pessoas entendam. Não possuem agremiação política, não possuem vínculo com nada e com ninguém. Querem é fazer com que as pessoas tenham conhecimento, tenham entendimento, e, acima de tudo, levar a melhor informação para que a cidade possa crescer, para que as pessoas possam contribuir junto com eles. Essa imparcialidade, que é difícil de se encontrar hoje nos meios de comunicação, Blumenau tem o orgulho de ter. Se chama o jornal O Município, representado aqui pelo senhor Claudio... Eu vou estragar o meu alemão, mas vou falar, Schlinwein, é isso aí, né? Representa hoje o jornal O Município e eu tenho a honra, em nome dos 15 vereadores, de mencionar isso para a população, para a cidade de Blumenau e para todo o Estado de Santa Catarina, a imparcialidade de vocês, a transparência e o comprometimento de levar a melhor informação para o cidadão blumenauense e para o cidadão catarinense. E, pasmem, mais de 2 milhões e 300 de visualizações eles têm, 90 milhões de impressões mensais, batem recordes em cima de recordes, e são destaque em todas as coberturas que eles fazem, porque fazem com amor, com dedicação e com, acima de tudo, um respeito ao próximo. Também tenho, como já falei para os nossos homenageados, o orgulho e a honra, eu que sou crítico, porque sofro muito, às vezes, com fake news e sofro muito com as informações que a imprensa, muitas vezes, vermelha, fazem com a nossa cidade e com a nossa população. Eu tenho o orgulho de poder estar aqui na noite de hoje, senhor Cláudio, e a sociedade blumenauense, entregar essa moção para o município de Blumenau. Obrigado. Convidamos o senhor Cláudio José Schlingwein e demais colaboradores para receber a moção das mãos do vereador Almir Veira. Cláudio José Schlingwein e demais colaboradores Convidamos, neste momento, o senhor Cláudio José Schlingwein para fazer uso da palavra com um tempo de até três minutos. Boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar o presidente da Câmara de Vereadores de Blumenau, Almir Vieira, em seu nome, cumprimentar os demais vereadores e autoridades nominadas no cerimonial. Confesso que estou muito emocionado com suas palavras. E, quando vinha para cá, fiquei pensando que esse momento, como uma passagem, pensei em uma passagem bíblica, em que Deus fala que ele deu o livre arbítrio para o homem, para o homem seguir seu caminho. E o homem pode escolher sempre entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. E cada decisão que ele toma, molda quem ele é e molda o seu futuro. Hoje, a Câmara de Blumenau, através da proposição do presidente, vereadora Almir Vieira, escolheu homenagear o portal Município Blumenau, assim como os demais colegas aqui da bancada. Assim como essa casa fez esta escolha, e fez tantas outras que definem como o Blumenau é e como vai ser. Nós também fizemos escolhas, vereador, que moldam quem somos. Somos uma empresa de comunicação que busca a verdade dos fatos e não fakes. Nosso objetivo é jornalismo e não eleitoral. Por isso, para que tenhamos isenção, nenhum dos nossos 60 colaboradores é filiado a partido político. Não pode ser. Nascemos e vivemos para reportar as coisas das cidades, seus costumes, tradições, festas, esporte, política. Enfim, tudo o que aqui acontece é de nosso interesse e queremos comunicar, em vez de trazer audiências importadas, audiências a todo custo. Como os senhores podem ver, a nossa equipe está lá nas últimas duas fileiras, e também está muito feliz com essa homenagem. E, como vocês podem ver, são rostos, são CPFs, são pessoas reais que não se escondem atrás de fake news, publicadas em redes sociais, que não se escondem atrás da internet, muito pelo contrário. São conscientes e responsáveis pelo que produzem e vibram por cada publicação. Essa equipe valorosa, aliada a investimentos em tecnologia e inovação, são os motivos que dão a preferência dos bromenauenses na leitura do nosso portal. Como o vereador falou, nós temos 450 mil usuários, que geram mais de 2,3 milhões de visualizações por mês, ranqueando o nosso portal como um dos maiores de Santa Catarina. Quando a Câmara escolhe esta homenagem, seu presidente, ela dá luz a esses temas e valoriza as pessoas que fizeram trajetórias extraordinárias, como essas que estão aqui, baseadas em escolhas certas, que lutaram por seus ideais. Por isso, queremos reiterar o nosso agradecimento à homenagem recebida nesta noite. Ela nos deixa lisonjeados e serve como incentivo a continuar nesse caminho que o nosso grupo já percorre agora em junho há 70 anos. Sempre com a liberdade do livre-arbítrio, mas a responsabilidade das escolhas certas. Só assim podemos falar do presente e dar condições para um futuro melhor para a comunicação de Blumenau e de Santa Catarina. Muito obrigado, vereador. Jornalista. Agradecemos aos vereadores pelas indicações dos homenageados desta noite, que foram escolhidos pelos vereadores e aprovados pelos demais vereadores desta Casa Legislativa. Também agradecemos os homenageados e aos convidados que puderam acompanhar essa importante solenidade que a Casa Legislativa realiza. Desta forma, a Câmara Municipal de Blumenau prestou singela, porém justíssima, homenagem a personalidades que têm conquistado relevantes espaços junto à nossa comunidade. Encerramos esta sessão solene agradecendo novamente a presença de todos vocês e convidados, os homenageados, autoridades e vereadores para fazermos a foto oficial nesta noite. Boa noite a todos. Quero aqui, mais uma vez, parabenizar os homenageados, vereadores, vereadora Alme Vieira, vereador César Campesato e aos convidados que hoje participaram desta sessão solene. Boa noite a todos. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos